É ver, olhar, um pouco de criança Sem você, ainda está, sem doces na lembrança Ainda tem alguém que olha por mim Ainda tem alguém que chama por mim Nunca é tarde onde as cores estão Não estou aqui, não estou aqui Sofreu e paro de gudos, toma boa Rolei no chão comigo e outra pessoa Não há conta pra pagar hoje aqui Não dou conta de um problema em mim Hoje da tarde o cisseiro pinhão Não estou aqui Não estou aqui Não estou aqui Não estou aqui Ainda tem alguém que olha por mim Ainda tem alguém que chama por mim Nunca é tarde onde as cores estão Não, não estou aqui Não estou aqui Não estou aqui Nunca é tarde o cisseiro pinhão Ainda tem alguém que chama por mim 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 Ainda tem alguém que chama por mim